Bom dia a todos e a todas, queria convidar o pessoal que está aqui na Arena da Campus, a gente vai começar a palestra, um debate, um bate-papo muito legal, sobre pedofilia, um desafio à frente das novas tecnologias. A gente vai falar um pouco de rede social, de ferramentas de segurança, e abordar um pouco da temática da pedofilia, e do serviço que a Prefeitura do Natal e a Senta, Secretaria Municipal de Trabalho e Ciência Social, vem desenvolvendo uma temática muito importante para a galera campuseira. Queria convidar vocês aqui para a Arena Principal, para a gente bater um papo em relação a isso, vai ser um papo bem legal, jovial, didático, tenho certeza que vocês vão sair daqui com muitos conhecimentos. Queria convidar o pessoal que está aqui na Arena, a gente vai bater um papo muito importante sobre pedofilia, um desafio à frente das novas tecnologias, abordar a temática das ferramentas disponíveis de segurança, principalmente para os pais e também para os adolescentes, abordar a rede social, redes sociais e suas complexidades, mas utilizá-la para o bem e de forma positiva. Convidar vocês aqui para a Arena Principal, para debater essa temática tão importante. Beleza? Pessoal, então, queria iniciar, queria iniciar, pode soltar a musiquinha aí, apresentar o nosso Green Team aqui para vocês. A gente juntou o que tinha de melhor na área para falar aqui para vocês sobre essa temática. Eu sou o Saulo, sou pedagogo pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, eu tenho uma pós-graduação em gestão de comunicação e foco em redes sociais, e é uma satisfação estar aqui batendo esse papo com vocês. Para compor o nosso Green Team, gostaria de chamar a psicóloga, especialista em infância e adolescência pela PUC Paraná, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Valesca Pinheiro, a quem eu peço uma salva de palmas. É com ela que vai ficar a abordagem técnica e por parte da assistência social da temática da pedofilia. Eu ia chamar Bruno Correa, que é engenheiro da computação, especializado em rede de computadores, que vai estar aqui falando para vocês da parte das ferramentas de segurança, de como você pode ajudar seus filhos a utilizar de forma benéfica a rede mundial de computadores. E para encerrar o nosso Green Team, gostaria de chamar Carlos Gregório, que é publicitário pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, tem especialização em marketing e redes pela UNIT, seja bem-vindo. Formamos esse time, esse timaço, para falar para vocês sobre pedofilia e esse desafio à frente às novas tecnologias. Bom, gente, é uma temática muito importante e que está sendo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, principalmente para crianças e adolescentes, as famílias brasileiras enfrentam esse desafio cotidianamente. Então, a gente juntou para vocês e dividiu esse momento em três pedaços. A gente vai falar da parte técnica da pedofilia, da parte da assistência social, como ela acontece, da forma que ela é abordada pela nossa psicóloga Valesca. Depois a gente vai falar das ferramentas, depois a gente vai falar das ferramentas, de como se pode se combater, como se pode acompanhar, não é utilizar as redes, mas ela é utilizá-la de forma benéfica e positiva. E depois a gente vai dar um giro pela história das redes sociais, uma abordagem desde o início lá, não só das redes sociais mais conhecidas em 2008, mas desde o seu início e até a utilização atualmente. Nós somos a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, assentas, que trabalha essa temática. Agradecer a presença da nossa secretária adjunta de assistência, Maria José. Eu sou Saulo Pedagogo, as pessoas que nós já apresentamos, gostaria de passar para a Valesca. A gente vai bater um papo, gente. O assunto é jovem, é didático, nós vamos abrir para a palestra, nós vamos bater papo com vocês, e vamos mostrar, além de mostrar como se abordar, a gente vai mostrar um pouquinho do trabalho que tem sido feito pela Prefeitura do Natal em relação a essa temática. Alô? Bom dia, pessoal. A gente vai começar falando um pouco sobre esse tema tão importante, principalmente no contexto que a gente vive hoje, mediado pelas tecnologias de informação e comunicação. Então, para iniciar, eu queria perguntar para vocês se essas cenas aqui seriam comuns há 20 anos atrás. O que vocês acham? Seriam comuns? Não. A gente teve uma profunda transformação na nossa sociedade. E isso são as crianças de agora, que já nascem conectadas com esse mundo virtual. Bom, então, a gente está vivendo uma sociedade que está conectada, que está em rede, mediada pela tecnologia da informação e da comunicação. Os modos de vida, de relacionamento, a forma como a gente se comunica hoje, é muito diferente de há 20 anos atrás. Isso tudo fez com que nascesse uma nova geração que a gente chama dos nativos digitais, que são as pessoas que já nasceram nesse contexto tecnológico. Da mesma forma, pessoal, que essas tecnologias, elas agregam, elas trazem muito para o desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes, elas também representam alguns riscos. e é por isso que a gente tem que aprender a utilizar o que essas redes têm de melhor. Mas que riscos são esses? Do que a gente está falando quando a gente fala em risco em relação à internet, para crianças e para adolescentes? A gente fala das violências sexuais mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação. Quais são elas? o aliciamento para fins de abuso sexual. Então, a gente tem hoje pessoas adultas que criam perfis nas redes sociais, que criam perfis na internet e atraem essas crianças com a finalidade de abusar sexualmente delas. A gente tem o aliciamento para fins de exploração sexual. aí, principalmente dos adolescentes, os aliciadores, muitas vezes, com promessas, promessas de trabalho, promessas de desenvolvimento na área artística, aliciam esses adolescentes e conduzem para um contexto de exploração sexual. o tráfico de seres humanos, na maioria das vezes, também, para fins de exploração sexual, que é a questão de você promover a saída de crianças e adolescentes dentro do próprio território nacional e, às vezes, internacional, com a finalidade de explorar, de obtenção de lucro através da troca de favores sexuais dessas crianças e adolescentes. A gente vai ter o abuso sexual online. O que é o abuso sexual online, pessoal? A gente vai ver daqui a pouquinho, quando eu falar um pouco mais desses conceitos, que para abusar sexualmente de uma criança ou adolescente, eu não preciso necessariamente tocar nessa criança ou adolescente. Então, a troca de conteúdos, fotos, vídeos, isso também configura o abuso sexual online. É importante até, né, Valesca, ressaltar, nós mesmos, profissionais da área, não como a psicóloga, como Valesca, que tem uma teoria mais aprofundada, eu não tinha ideia de que pedofilia, o ato de trocar, o ato só da busca já seria pedofilia. Às vezes, a gente tem uma ideia que só o ato sexual em si ou a prática da busca do ato sexual se violaria o direito da criança e do adolescente, o que não é verdade, né, o ECA deixa muito claro isso no 224, né, 241, em relação ao que é pedofilia, a busca disso já torna um ato criminoso. Então, aqui, alguns conceitos importantes, né, para reforçar o que Saulo está dizendo. Primeiro, a questão do abuso sexual. Pessoal, abuso sexual é qualquer ato de natureza sexual praticado contra crianças e adolescentes com o objetivo da gratificação sexual do adulto, certo? Então, isso inclui práticas que não necessariamente precisa haver toque. Eu posso ter a forma visualizada, a forma verbalizada e os toques, as carícias, tudo isso configura abuso sexual e traz consequências muito severas para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. A gente vai ter a exploração sexual, que aí é quando existe a troca pecuniária, existe um lucro e geralmente existe um agenciador desses adolescentes, tá? As principais formas são a prostituição, o turismo sexual, que infelizmente é uma realidade no nosso estado e a pornografia, né, que é a venda, a troca, a comercialização de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. E a gente tem o tráfico de seres humanos com fins de exploração sexual, que seria justamente o recrutamento, a transferência, o alojamento de pessoas dentro do próprio território nacional ou internacional com fins também de exploração sexual. Bom, crianças e adolescentes, como diz o nosso estatuto, que é uma lei extremamente moderna, são sujeitos em situação peculiar de desenvolvimento, né, são pessoas que estão em desenvolvimento e por isso merecem uma atenção muito especial. Então, eles podem não ser capazes de identificar os perigos da internet. Gente, saber lidar muito bem com o computador, saber lidar muito bem com o celular, não significa que essa criança e adolescente tenham as ferramentas emocionais e cognitivas para reconhecer o perigo. Às vezes, ele sabe lidar muito bem com o celular, mas não sabe reconhecer que ali por trás pode ter um aliciador, por isso que a gente precisa ficar atento. Alguns pontos aqui para a gente refletir, né, os adolescentes, pessoal, eles estão numa fase de experimentação da sexualidade, que é perfeitamente saudável, isso só não pode ser feito a partir de uma coerção, de uma exploração, de uma violência, tá? A sensação de exterioridade em relação ao mundo, isso é muito característico da adolescência, né, de sentir que vai acontecer com o outro e não comigo. Então, a gente precisa conscientizar os adolescentes de que sim, pode acontecer com você. A questão da classe social e da vulnerabilidade, que aí recai justamente sobre o nosso público, sobre o nosso atendimento, né? Às vezes, você tem um acesso, né, hoje, muito popularizado da internet, dos smartphones, dos computadores e você não tem a informação, principalmente, por parte de pais e responsáveis para orientar o uso dessa tecnologia com responsabilidade. E aí, quais são as medidas necessárias, né? O investimento em políticas públicas, de informação e prevenção. Então, aqui, a gente acredita que está diante de um público muito privilegiado, que conhece essas ferramentas, que lida bem com a tecnologia. Então, pode trabalhar com a gente como aliados, né, no sentido de ensinar os amigos, os vizinhos, os parentes, sobre essas ferramentas de segurança, orientar as crianças que fazem parte da sua família, que fazem parte do seu contexto. E a gente vai falar, daqui a pouquinho, com o Bruno, das ferramentas de segurança. Ainda no investimento de políticas de informação e prevenção, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a Secretaria de Assistência, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e o que é, qual é o trabalho que a gente presta em relação às violências sexuais. Então, qual é o principal dispositivo que atende pessoas vítimas de abuso e exploração sexual? É o CREAS, é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Hoje, nós temos quatro unidades que atendem as quatro regiões de Natal. E o que a gente faz diante dessas situações que chegam para a gente de violência sexual? Só deixar claro, Valesca, que qualquer informação sobre localização, endereço dos nossos CREAS, tem lá no site do município, você encontra o direcionamento para essas nossas unidades. Isso mesmo. nós não fazemos, pessoal, a investigação das situações de violência. Isso quem faz são os órgãos de defesa de direitos. O que a gente faz? A gente atende essas pessoas que foram vitimizadas e as suas famílias. O que a gente faz lá? A gente faz a acolhida e a escuta dessas famílias, a gente faz orientação e encaminhamento para a rede de serviços, porque às vezes é necessário atendimento médico, atendimento jurídico, tudo isso a gente orienta. Orientação sócio-familiar, às vezes a família que é atravessada por esse tipo de violência, ela fica completamente desestabilizada. E aí a gente vai dar esse suporte a essa família. O atendimento psicossocial, então nós temos equipes interdisciplinares, multidisciplinares, que contam com pedagogos, assistentes sociais, psicólogo, advogado, orientação jurídico-social, nós também temos lá no nosso espaço, comunicação e defesa de direitos, então a gente comunica aos órgãos competentes também, quando a gente tem notícia de uma situação de violência sexual, apoio a família na sua função protetiva, porque não basta só identificar a violência, é preciso que o adulto que não é agressor tenha a capacidade de proteger essa criança. Articulação com os serviços de outras políticas públicas, setoriais e sistemas de garantia de direitos. A gente também faz ações sociais, a gente divulga a temática, nós fazemos palestras, nós fazemos um trabalho educativo muito importante também em relação às violações de direitos. Então só deixar muito claro que se você tiver sua escola, se tiver sua ONG, sua associação e que queira trabalhar a temática, a Prefeitura do Natal através da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social está disponível para levar a nossa equipe lá para fazer a palestra de conscientização, de trabalhar a temática e de conversar com os alunos e alunas ou jovens, crianças e adolescentes que vocês queiram trabalhar essa temática, beleza? É um detalhe importante de dizer que a gente está disponível justamente para fazer esse tipo de abordagens com equipe multidisciplinar e preparada. Valesca, boa pergunta das pessoas, pergunta onde é que a gente inicia isso aí? Onde fazemos a denúncia? Onde devemos procurar? E aí a gente tem o Disque 100 que é o nosso canal nacional de denúncia, eu posso buscar o Disque 100, eu posso buscar o Conselho Tutelar da minha região, eu posso buscar a Delegacia Especializada no Atendimento a Crianças e Adolescentes que fica ali na rua Ângelo Varela e eu posso procurar o Ministério Público. Se precisar de qualquer orientação nesse sentido, nós também estamos à disposição. Só para complementar e para finalizar a minha fala, o que Saulo colocou, nós falamos sobre violência sexual para profissionais, para crianças, para adolescentes e para pais. E cada um desses públicos a gente usa uma linguagem muito própria, muito adaptada a cada faixa etária, a cada público. Então, a gente já tem material para falar até com crianças muito pequenas, de 4, 5, 6 anos de idade, ensinando a autoproteção. Tá bom? Muito obrigada, eu vou passar. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de uma parte que é muito importante. Qual a importância de discutirmos sobre segurança? Agora, passamos a parte teórica, abordando quais são os tipos de exploração, como deve ser combatida, acompanhada, as questões jurídicas e agora a gente vai falar sobre segurança. Quais os mecanismos, aplicativos e ferramentas a gente pode desenvolver para proteger as crianças e adolescentes desse perigo que é a utilização das redes sociais sem o acompanhamento devido. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos lá, o saldo a ação. Tá fraco, tá fraco, tá fraco. Melhorou, melhorou. Bom, pessoal, meu nome é Bruno Corrêa, sou engenheiro da computação, certo? Qual a importância da gente discutir sobre segurança? A segurança é fundamental, desde na nossa casa, mas ainda nos nossos aparelhos de comunicação social. você sabia que é crime oferecer, trocar, disponibilizar, compartilhar cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes? Ah, eu recebi esse... Não queria receber. Hoje a gente tem um WhatsApp, a gente recebe as coisas sem querer, né? Mas, a partir do momento que a gente recebe, a gente pode muito bem receber e fazer a denúncia. A gente não pode receber e compartilhar, certo? Porque a gente também está cometendo um crime. Ok? Importante ressaltar que o WhatsApp, ele tem criado um mecanismo, né, Gregor, que é mais especialista nessa área, para inibir esse tipo de compartilhamento, não só pela questão da pedofilia, mas pela fake news, ele reduziu de um número inibitado para cinco encaminhamentos de compartilhamento. A partir da próxima semana, de cinco, vai passar para três. O WhatsApp vai reduzir novamente o quantitativo de compartilhamento, seja de notícia, de foto, de imagem, justamente para inibir esse tipo de ação. Mas não só o WhatsApp, como o Facebook, Instagram, YouTube, eles estão fazendo, ele tem um mecanismo deles, que eles filtram isso aí e até bloqueiam, no caso, o usuário, certo? Mas, estamos passivos a receber isso aí, ok? E ao entregar, que medidas de segurança devemos tomar, né? Ao entregar o celular ou o computador à criança, pronto. Aqui no palco, estou vendo aqui duas crianças já, com o celular na mão, simplesmente entrega o celular a ela, como a gente, no caso, eu sou pai também, né? A gente simplesmente entrega o celular ao nosso filho. Ah, porque ele vai ver um vídeo de YouTube, porque ele vai ver, vai estar lá aplicativo, mas é só entregar? Ah, eu confio em meu celular, é só entregar e pronto. Não, pessoal, não é só isso. Ok? Fique ligado, fique ligado. Alterar a senha dos dispositivos, sempre. O celular, ele vem com Bluetooth, Wi-Fi e ele vem com senhas padrões. Aonde a gente, hacker da internet, no caso, hacker, aquele que protege, cracker, é aquele que rouba informações, eles podem muito bem, tentar com a força bruta entrar no seu celular e roubar, no caso, os cracker, roubar informações pessoais do seu dispositivo. Ok? Então, ficar sempre ligado nessas funções. Certo? Desabilitar a geocalização. Ah, pessoal, se eu desabilitar, eu não vou saber onde a minha criança está. Ok. Você não vai saber, mas outras pessoas, quando você habilita, também pode saber. Por meio de fotos, vídeos, até publicações em redes sociais, a gente pode monitorar as crianças onde elas estão. então, pessoas mal intencionadas, elas ficam lá, vidradas na internet, vidradas, querendo saber a localização dessas crianças para fazer o mal. Classificação indicativa. Pessoal, eu garanto que quase 90 pessoas do nosso país e do mundo não ativa a classificação indicativa do celular. O Play Store, o App Store, ele tem a função, controle de paz para você colocar a classificação indicativa. Bota só livre para as crianças porque, às vezes, ela acaba baixando software mal intencionados. Entendeu? Instale jogos educativos. Se você entregar o celular à criança e não tiver jogo, ela vai buscar um jogo. eu vou instalar o Robobox, vou instalar o, sei lá, o nome do jogo aí, Minecraft, pronto, vou instalar o Minecraft. Às vezes, ela instala seguir, 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 sem ler nada, mas nós, como pais, a gente tem que avaliar isso aí. Ok, Bruno? Só uma questão aqui, falando dessa questão de aceitar até nós mesmos que somos adultos, né, maiores, temos mais idade. Recentemente, a gente teve o caso daquele aplicativo que virou febre um mês atrás que a gente tirava uma foto e ele projetava como era que a gente estava ao envelhecer. Então, é um hábito que até a gente não deu um cuidado de olhar os termos, de aceitar as condições e no submundo daquele do aceito foi descoberto vários pontos que poderiam trazer perigo à privacidade dos usuários. Então, é um cuidado. quando você aceitava o termo, né, Gregor? Você estava dando autorização para que o aplicativo compartilhasse as suas informações. Então, se a gente que é um pouco mais de idade do que as crianças não tem esse cuidado, acaba aceitando você olhar esses detalhes, imagina a responsabilidade de uma criança fazer esse download, né? Por isso é importante, pessoal. Só para um parênteses nesse assunto, foi utilizado essas informações e o detentor do aplicativo vendeu essas informações. Essa desse aplicativo Snapchat, que Gregorio citou, que fazia aquele perfil de envelhecimento, as informações elas foram vendidas para ver o compartilhamento dos seus interesses e tal para as empresas que gostariam de utilizar aquelas informações para lhe induzir a comprar ou para atender um serviço ou até mesmo para evento. Nós, que temos um certo grau de conhecimento, não atentamos para esse detalhe, quem dirá uma criança? Eu vou até ressaltar que quando eu cheguei lá na empresa, os funcionários meus já avaliaram isso aí. Oh, Bruno, isso aqui não pode ser instalado por causa disso, disso e disso. Eu tentei compartilhar, mas, enfim. Bom, pessoal, essa parte aqui, organize uma área para carregar a bateria. Vamos dizer que é aquele ponto que a criança não pode mexer no celular. porque a maioria, eu acho que 80, eu vou botar DC, 80% das crianças quando vão dormir o celular está carregando lá perto dela. Tenho certeza. Então, a gente tem que oferecer um lugar para carregar a bateria. Mamãe, papai, esse lugar aqui é para carregar a bateria e não pode. Até então, se a gente fizer isso, a gente descontrola o tempo da criança dormir, porque ela só vai dormir se tiver com o aparelho celular. Então, às vezes, ela fica carregando o celular e fazendo vídeo. Isso é um perigo. Entendeu? Índice aí, muitos índices de o celular quebrar, no caso, estourar e a criança está perto. Então, sente organizar isso aí. Pessoal, mudança na senha do roteador. O roteador tem duas senhas. A senha Wi-Fi, que ela pode ser quebrada com força bruta. A gente ir fazendo várias forças brutas para tentar roubar a senha do seu celular, peguei a senha do meu vizinho. Não pago mais internet. Não. Então, assim, pessoas mal intencionadas fazem isso para o que? Roubar informações pessoais suas. Além disso, você também precisa mudar a senha de administrador do roteador, porque é uma senha padrão, onde todo mundo, vamos dizer, de acesso da tecnologia sabe dessa senha. Então, a gente vai... E, às vezes, as pessoas nem colocam a senha, deixam aberto. Então, vamos se atentar com relação a isso aí. Crie usuários não administradores. Entregou um computador, não vamos deixar o usuário administrador para a criança utilizar. Por quê? Porque o usuário administrador tem acesso a fazer tudo. Ok? Oriente a criança a não compartilhar ou publicar informações pessoais. Às vezes, a criança está lá brincando, ó, papai, vou tirar uma foto sua. Tu, ela publica sem querer. Não. Ó, só publique algo se papai, mamãe deixar. Beleza? Como eu falei anteriormente, controle de aplicativo. O Play Store e o App Store existem classificações, existem ferramentas de controle de pais para você colocar só aplicativos da idade dele. Isso é para não ser menos técnico, da idade da criança. Sistema de monitoramento. Esse aqui não tem o melhor. Os próprios olhos dos pais. Né? Não tem igual. Mas, a criança, quando o pai aparece, já faz aquela cara. Né? Já faz aquela cara dizendo bem assim, papai, você está me incomodando. Mas existe, pessoal, programas, aplicativos para a gente poder acessar remotamente de onde a gente está, no caso, o celular dos nossos filhos. Porque, de acordo com o estudo, crianças a partir de 12 anos podem ter um celular. Mas a gente sabe que a gente entrega o celular à criança, no caso, com o set. Não estou dizendo que é proibido entregar o celular à criança. Mas vamos monitorar como? Existem aplicativos como Ndesk, que é gratuito, o TeamView, entendeu? Que você acessa o seu celular de onde você estiver. Então, você instala ele, avô, quero saber o que minha criança está fazendo. Vai lá e instala o programa. Outras medidas de seguranças. Procurar saber o que o filho está jogando e acessando. Isso é primordial. A gente tem que saber o que os filhos, nossos filhos estão jogando. Ter horário pré-estabelecido ao acesso à internet. Olha, filho, esse é o horário de você acessar a internet. Agora você pode. Agora não. A hora do estudo, a hora de comer. também grande parte das crianças, na hora que está comendo, tem que comer do celular do lado. Então, existe horário para tudo. Dialogar e conhecer o interesse das crianças do mundo. Pronto. A Lia falou Minecraft. Ela adora jogar Minecraft. Minecraft. tem que saber o que a criança gosta para jogar. Por quê? Ela tem vários meios de comunicação, meios de aparelhos para poder jogar. Propor outros tipos de atividades na internet. Tem vários jogos educativos. Vários. Vários. Propor para a criança. Vamos fazer isso aqui? Mas, sem deixar de incentivar a leitura. Pode ser feita no computador também. E, próprio estudo no computador. Reduzir a quantidade de telas da criança ter acesso. Como assim? Lá em casa, eu tenho o Xbox, tenho o computador, tenho o celular, o meu celular, tenho o celular dele, tenho o celular da mãe dele. E, assim, sucessivamente, você vai deixando, ah, descarregou meu celular, Saulo. Descarregou meu celular, seu celular descarregou. Aí, seu filho diz bem assim, mamãe, me deu o seu que o papai descarregou. Então, quando você coloca horário pré-estabelecido, é o horário que, realmente, ele vai utilizar o aparelho. Caso isso, você não tenha mais controle, pessoal. Não tem, olha, eu não tenho mais controle sobre meu filho. Eu não tenho. Então, procure uma ajuda de um profissional. É, Valesca, interrompendo aqui, Bruno, você que é psicóloga, você que trabalha com essa realidade, você recebe muitos casos de pais que procuram essa ajuda desse profissional para fazer esse apoio, nessa utilização exagerada? hoje nós temos vários problemas, né, causados pela internet e pelo acesso. A gente não está querendo propor aqui que a criança seja colocada numa bolha e não tenha acesso à tecnologia, à informática, mas é o uso responsável disso, né? Então, quais são os problemas que a gente tem? A criança se desliga do mundo e passa a viver só o mundo virtual, esse é um problema muito sério, e o outro problema é com os adolescentes, os adolescentes que acabam vivendo muito nas mídias sociais e acabam sendo influenciados, né? Aí tem, você vai poder falar um pouquinho mais disso, tem os haters, né? Das redes sociais e aí esse adolescente se desentende com um colega, aquilo que poderia ser um diálogo, uma discussão entre duas pessoas acaba envolvendo toda uma rede, esse adolescente é exposto e aí eu já tenho lidado com quadros depressivos causados por esse tipo de contato, então é bem complicado, bem preocupante e aí a gente precisa, chega um momento se você não está dando conta que precisa procurar ajuda, né? Eu quisendo saltar por causa disso, certo? Não é quer dizer que meu filho não pode ser procurado por um profissional, quando você avaliar que realmente chegou a hora, procurou orientação, essa é a parte mais importante de todas, que a gente até destacou ser presente na vida da criança, ser presente na vida da criança, porque às vezes a criança ela toma o lugar do celular simplesmente por causa de um afeto, o celular está tomando o computador, o lugar do pai e da mãe. A educação ela não pode ser terceirizada, pessoal, né? O Google não pode substituir a educação, a presença dos pais, então, por isso a gente coloca, né? Ser presente na vida da criança. É quase uma solução momentânea de um problema, o que acontece muito? A criança está chorando, pega aqui o telefone, porque ela vai ficar quietinha, meu problema resolveu momentaneamente, você nem está ligando o que ela está acessando, você nem está ligando qual perfil educativo, indicativo do que ela está acessando, mas resolveu seu programa momentaneamente, mas isso é uma bola de neve que pode se tornar um avalanche lá na frente, por isso que tem o cuidado de não tornar isso momentaneamente uma resolução paliativa de um problema futuro que possa ocasionar. Como eu falo, então vamos ser mais presentes, tanto na vida digital, quanto na vida pessoal, então assim, vamos ser mais presentes da criança, ela está jogando, vamos papai, vamos jogar, vamos mamãe, vamos jogar, então assim, ela vai sentir, não deixe, como ela falou, terceirizar essa questão. Então, aí pessoal, opa, voltando aqui, desculpa, no caso, aí eu vou passar para a Saulo agora, certo, mas vamos ser mais presentes na vida dos nossos filhos. Beleza. Depois de passear pelas questões técnicas, jurídicas, e sobre a demanda de trabalho em relação à pedofilia, a gente falou de ferramentas de segurança, sistema de redes mundiais de computadores, agora é uma parte que eu mais gosto, até porque a minha pós-graduação é nisso, é as redes sociais, agora vai dar uma passeada, desde o início das redes sociais, mas também da forma como ela tem sido utilizada, principalmente por motivações financeiras, até o uso indevido. O que fica bem claro, que a gente quer abordar sempre, é que a gente não defende a não utilização, muito pelo contrário, a gente defende que a criança tem acesso à utilização, que é justamente para, com responsabilidade e com ferramentas para que se utilizem com bem. Produção, aí está voltando aí, mas Gregório pode voltar aí, ele vai, enquanto volta aqui, para a gente falar. No final, pessoal, que já é o último tópico da temática, nós vamos abrir para a pergunta, a gente vai bater um bate-papo, se você tiver alguma dúvida, algum aplicativo, alguma ferramenta, dúvida teórica mesmo, quem procurar, a gente vai estar aqui para bater um papo com vocês e a gente quer ouvir vocês. Bom, pessoal, bom dia. Vim aqui para falar um pouco para vocês sobre essa temática das redes sociais, o que é rede social? Às vezes, na cabeça da gente, a gente acha que rede social é essa invenção dos anos 2000, quando passou a surgir o Facebook, o Orkut, o Twitter, mais recentemente o Instagram e N redes sociais que existem. Mas o conceito de rede social é muito antigo, as redes sociais existem desde que o homem é homem, porque nós, homens, sempre estabelecemos redes de relacionamento com outras pessoas. Então, seja qual for a civilização, seja qual for o tempo, a década, o século, esse conceito de rede social é muito antigo. só que com esse avanço da tecnologia e com o surgimento desses aparelhos tão populares para que a gente possa utilizar para fazer ligações, para que a gente possa se conectar à internet, ao mundo virtual, as redes sociais virtuais passaram a ter uma importância muito grande na vida das pessoas. E, como eu estou sem aqui ser um apoio do telão, eu vou ao segundo tópico, que eu falava justamente sobre a importância econômica das redes sociais. As redes sociais, quando algo na nossa sociedade passa a mexer fortemente na economia, aí que ele passa a ter mais importância no dia a dia. Então, as redes sociais, elas acabaram se tornando o caminho para que empresas, pessoas, empreendedores, para que talvez uma pessoa de uma comunidade carente possa produzir uma camiseta e vender para qualquer lugar do mundo. Então, como ela passou a ser uma grande fonte de movimentação de economia, desde os pequenos empreendedores até grandes empresas, grandes sociedades com fins lucrativos investem lá dentro. Acredito que vocês sabem mais como funciona essa questão dos anúncios patrocinados no Google, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, nos sites. Então, a partir do momento que ela passou a mexer com a economia, passou a ter muito dinheiro circulando, ela passou a ter também uma importância muito grande para toda a sociedade. Eu vou só pegar aqui o apoio do meu celular para chegar no terceiro tópico. Problemazinho técnico aí que já está resolvendo. Acontece. É. Pessoal, liga aí o projetor para que a gente não possa dar sequência aí. E dentro disso tudo, a presença das crianças nas redes sociais, não é? Então, para poder... Pronto, chegou na parte. É. A presença das crianças nas redes sociais, não é? Aqui voltou, está faltando só. Beleza. A presença das crianças nas redes sociais. Os termos de uso do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que são essas redes sociais mais populares, eles colocam que as crianças têm que ter uma idade mínima de 13 anos para estar lá presente. Só que eles não conseguem ter um controle tão preciso sobre realmente a idade das crianças. Então, o que é que acontece? As crianças estão na escola, elas estão lá na sua turma de amiguinhos, acho que até a Valesca pode completar em cima disso. Então, se de repente uma criança tem 9, 10 anos, a amiguinha dela tem um celular com o Instagram, com o Facebook, do momento que ela não está lá nessa rede social, ela se sente excluída, não é? Então, ela faz questão de estar lá, ela briga com os pais. Ontem, a gente estava se preparando para vir aqui para conversar com vocês e a Valesca bateu num assunto bem interessante. Um pai que era policial, que você sabe que hoje em dia a insegurança é muito grande, não é? E a filha dele lá tem um Instagram que postava foto vestindo a farda da escola e que isso, querendo não, é um grande risco para a família, não é? Sim, porque quando você coloca uma foto com a farda da escola, você está identificando um local que você passa boa parte do dia, não é? E no caso dessa criança em específico, a profissão do pai também coloca numa situação de risco. Então, a gente tem que ficar muito atento ao que, se os filhos têm acesso a rede social, o que é que eles estão colocando nas redes sociais. Justamente. Então, a presença dessas crianças, porque hoje em dia a gente vive uma fase que eu posso chamar da smartphoneização da infância. Smartphoneização, que no caso é o smartphone, smartphoneização da infância, que é quando as crianças, desde pequenas, estão lá ligadas no seu celular, ligadas no seu tablet, 24 horas por dia, se comunicando, criando relacionamento e nessa história toda as crianças passam a ter perfis em redes sociais e os pais na maioria das vezes falam lá que estão controlando, mas às vezes estão trabalhando bastante, estão com outras ocupações e isso faz com que essas crianças fiquem reféns dos seus aparelhos de celular, das suas conexões, das redes sociais, desses diálogos que elas existem. E passando agora para o próximo tópico, é que com essa smartphoneização, acho que vai ligar agora, com essa questão da smartphoneização, dessa presença dessas crianças nessas redes sociais, eu falei para vocês que as redes sociais é algo muito antigo. Então, voltando para essa questão da pedofilia, talvez há algum tempinho atrás, quando algum pedófilo, algum agressor, que eu aprendi ontem com o Valesca também, quando um agressor passa a utilizar as redes sociais, de hoje em dia, essas virtuais, antigamente ele estava nas esquinas, ele estava dentro do carro com vidro preto, ele estava em parques, em escolas para abordar crianças. Só que com esse avanço, com esse avanço da tecnologia, as redes sociais passaram a se tornar o paraíso encantado para esses agressores, porque lá eles começam a estabelecer conexões, fazer contatos. Pesquisas apontam que a maioria dos agressores, dos pedófilos, das pessoas que estão lá, fazem perfis aparentando ter entre 18 e 20 anos e começam a se relacionar com essas crianças. Então, eles conseguem criar uma máscara social daquilo que ele não é muito mais facilmente do que ter que estar na esquina esperando a criança vindo à escola, do que estar na porta de um parquinho e assim sucessivamente. Então, ele começa a criar contato, ele começa a conversar, conversando com a psicóloga Valesca, ela falou que essa idade de 7, 8, 9 anos, as crianças têm muitos, existem muito conflito na cabeça das crianças e ela vai ter muitos problemas com os pais que vão começar a dar não, que vão passar a proibir, a fazer algumas questões. Então, vai ser na rede social, vai ser no contato com essa pessoa que para ela é legal, que para ela tudo pode, que o pedófilo, ele sempre entende o lado da criança, ele vai sempre demonstrar amor, então lá acaba se tornando esse paraíso encantado porque eles conseguem criar esses personagens. Porque a maioria dos pedófilos, pessoal, eles não chegam, não se mostram para a criança com uma postura agressiva, né? Geralmente, eles se aproximam, eles fazem amizade com a criança. Tem fio extremamente atrativo, né? Exatamente. Os gostos semelhantes, os jogos que vão compartilhar a informação dos jogos que serão o mesmo, as mesmas atividades. E aí a criança precisa ser orientada da seguinte forma, aquela pessoa, né? Que diz que não é para você mencioná-la para os seus pais, pode ser perigosa. Então, todo o contato, né? Que a gente tem na internet e alguém diz assim, olha, não comenta com o seu pai? Me diz onde você mora, né? Me diz onde é a sua escola. Mas você não precisa dizer isso para os seus pais. a gente pode ter uma amizade em segredo, né? Os segredos são muito perigosos, principalmente quando a gente está falando de rede e de mídias sociais. Então, é isso. As crianças devem estar nas redes sociais, as crianças devem estar de forma sadia e, principalmente, com o controle dos pais, com a presença na vida dessas crianças, mostrando lá a importância de estar presente, de educar. acho que foi Valência que foi muito feliz na hora que falou que o Google não pode... A gente não pode terceirizar a educação para o Google. Não pode terceirizar essa responsabilidade. Então, é importante esse dia a dia dos pais com as crianças, esse apoio, porque, infelizmente, a gente tem agressores, a gente tem pessoas aí dispostas a utilizar dessa fase tão linda, tão bacana na vida que nós todos já vivemos, que os nossos filhos, que os nossos sobrinhos, parentes, estão vivendo para que isso não leve nenhum trauma para questões futuras. Então, era mais ou menos isso o que eu queria falar com vocês. Eu acho que é bem importante essa questão. As tecnologias mudam, mas o que é comum a todas as gerações é a proteção e o afeto. Então, a proteção é o acompanhamento do dia a dia, a proteção é jogar com a criança para saber o nível daquele jogo. Proteção é acompanhar a criança nas suas atividades. Proteção é o... Eu perdi minha avó recentemente, gente. Vim da minha cidade do interior para cá e eu acho que afeto é isso mesmo. Eu nem sabia que estava aí. Então, só agradecer ao pessoal a homenagem. Nem viria para a palestra, mas como a gente tinha se preparado e feito. Eu nem sabia que eles tinham colocado isso. Então, só agradecer e é isso mesmo. Eu acho que essa foto simboliza muito o que é isso, o afeto e proteção. Muito obrigado, meus companheiros, por isso. Está sem palavras, né? Pessoal, o Saulo, essa semana, perdeu a avó dele e a gente estava justamente falando dessa questão de laços, de conexões, de afeto. E dentro dessa conversa que a gente estava tendo em off, a gente vai homenagear essa aula no final, por essa perca que ele teve, mas que a gente também possa levar essa realidade para o nosso dia a dia, para esse afeto, para essas conexões reais que a gente pode criar com aquelas pessoas que a gente ama. E proteção. Eu fiquei sem palavras mesmo. A gente fica à disposição de vocês para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão que queira colocar? O pessoal aí consegue o microfone para fazer rodar aqui? Ah, está aqui. Vamos juntar aqui, não foi? Rapaz, é difícil me deixar sem palavras, viu? Hoje consegui. Difícil. Bom dia, meu nome é Zara, eu sou psicóloga. Eu acho que, na verdade, não é uma pergunta, mas acho que uma coisa que a gente precisa deixar claro é que normalmente quando a gente fala de criança, da segurança para criança, é muito comum o adulto pensar no sentido de que a criança não entende muito. Então, a gente faz o quê? Limita o tempo de horas que ela vai usar. Tem esses mecanismos. Só que a gente precisa pensar que a criança, ela precisa saber o porquê. Porque em casa ela tem a hora limitada, mas ela conhece o coleguinha na escola que não tem. Então, por que que eu tenho limitado? Então, é preciso a gente pensar por mais difícil que seja falar sobre isso, ela precisa entender por quê. Por que que é perigoso? Por que que aquela pessoa que está ali por trás, é perigoso? Então, assim, eu sei que é um assunto difícil, às vezes a gente não sabe nem a linguagem, a forma, por isso que é preciso também a gente procurar se informar, procurar profissionais que estudam isso, que sabem como chegar na criança, porque essa questão do porquê ela faz uma diferença muito grande. Você limitar, enfim, só dizer que não pode não é suficiente hoje em dia, porque ela tem o Google aí, ela tem as coleguinhas na escola aí que não vão saber o porquê, mas que usam, então, acaba tendo essa essa discrepância aí no porquê que eu não posso, porquê que, então, é preciso a gente saber que a gente precisa ensinar e falar o porquê. Por mais difícil que seja, dizer o porquê, isso é muito importante, porque faz uma diferença muito grande na hora da criança aceitar que ela não pode usar aquilo, que ela não pode fazer tal coisa ou jogar tal jogo porque não é para a idade dela, por que que não é para a minha idade? Então, isso é muito importante, faz diferença na hora dela até dizer para o coloquinha, não, a gente não pode por isso e aí é mais fácil também dela não usar escondido, não aproveitar os momentos que a gente não está monitorando. Tem que fazer sentido para ela. Exatamente. Ela foi muito feliz nisso, eu sou pedagogo e a criança, quando você coloca um limite para a criança, não é só colocar um limite para a criança, você tem que inicialmente explicar para ela por que está pré-estabelecendo aquele conceito para ela e o que isso vai interferir na sua vida. Então, você tem que primeiro conscientizá-la que de fato é educá-la nessa perspectiva em relação ao limite que está sendo posto, o porquê e das consequências que isso pode causar na vida dela. Gente, mais alguém? Mais alguém? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? falar de aplicativo, de rede social, aplicativo de segurança? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pessoal aí de trás? Não? Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Pronto. Aqui. Bom dia, sou Débora, assistente social. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno, para ele falar um pouquinho só sobre a questão da Deep Web. Como é que, se é possível proteger também as crianças da Deep Web? A Deep Web, eu não coloquei no caso no slide, porque a gente já fala que a Deep Web é o mercado negro da internet, certo? é onde rola de tudo lá, entendeu? Então, para você acessar a Deep Web, primeiro você tem que ser convidado por alguém que já esteja lá, entendeu? Mas é aquela questão, monitore o que as suas crianças estão fazendo, entendeu? acompanhe, veja sistemas remotos, acompanhe, o melhor sistema mesmo é você estar acompanhando lá, estar presente no que aquela criança está fazendo. Então, é isso. Então, a gente não tem como fazer esse controle, porque até então alguém que está lá dentro tem que convidá-la para poder fazer parte, entendeu? Mas é isso. Tipo, tem coisas boas, como também tem coisas ruins. É bem estranho, porque esse Deep Web e o Dark Web é para quem realmente quer esconder algo, é algo obscuro. Então, se você já começa do princípio negativo, se eu tenho uma rede que eu quero acessá-la para esconder meu rastro, esconder meu IP, burlar, joga de um sistema roteador para outro para evitar a minha localização e a localização do meu computador, boa coisa não é, gente. Só se esconde aqui, aquilo que não é lícito ou que convém, não é? Mas também, como o Bruno colocou, não é simples você acessar, não é? Então, por isso a gente se deteve naquilo que é mais simples, que é mais comum, que é mais cotidiano para crianças e adolescentes. Que é mais raso, não é? Que está mais raso, mais no topo. Isso, exatamente. Pessoal, acho que não tem mais perguntas, não é? Então, só para dizer a vocês que chamar meus companheiros aqui para perto, para a gente fazer uma foto, dizer que agradecer a vocês pelo tempo que vocês dispensaram por essa temática tão importante. Vem, Valerio, aqui mais para perto. Agradecer a vocês por essa temática tão importante, tão cotidianamente debatida no nosso dia a dia. Às vezes, a gente pensa que ela está distante de nós, mas, às vezes, ela está no nosso vizinho, no nosso colega de sala, às vezes, ela está na nossa família, infelizmente, ela está na escola da nossa criança, ela está no parquinho, ela está nas redes mundiais de computadores, através das redes sociais e de outras ferramentas que se possam utilizar. Então, agradecer a vocês por disponibilizar seu tempo, dizer que estamos à disposição. a Prefeitura do Natal e a Secretaria Municipal do Trabalho de Assistência Social está à disposição para levar a vocês qualquer informação e qualquer trabalho que se queira em relação a isso. Agradecer o nosso convidado, Carlos Gregório, que é CEO de uma agência, a Smiley Publicidade, ele que disponibilizou seu tempo para estar aqui conversando conosco. E é isso, pessoal. Muito obrigado e forte abraço em cada um de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.